Já pensou se ao invés de você ser uma pessoa julgadora, você é uma pessoa consciente, que consegue perceber as coisas de fato? Pois é, como é que fica isso, né pessoal? Como é que a gente consegue identificar, perceber quando é uma percepção nossa ou quando é um julgamento? Olha, eu acho que isso vai nos abrir grandes portas ao momento que nós descobrirmos. E este é o assunto de hoje, vou contar tudo isso pra você, vai ficar tudo bem claro. Então, fica aqui em mais um Pava Responde! Pois é pessoal, este é o quadro que eu respondo às perguntas que vocês deixam aqui embaixo nos comentários deste vídeo. Deixem lá suas perguntas, ajudem a responder as perguntas que estiverem lá, dê like nas perguntas que vocês querem que sejam respondidas também. Vocês são muito inteligentes, respondam também as perguntas, tá pessoal? Bom, nosso assunto hoje é extrema importância no campo da vida, da percepção. Porque a gente muito costuma... Puxa, como que eu vou saber se eu estou julgando a pessoa ou se isso de fato é verdade, né? Se aquilo realmente procede? E isso é a dúvida de muita gente. Nós vamos falar sobre isso agora. Lembrando que o Pava Responde é um oferecimento do livro gratuito, que você pode baixar em PDF, audiobook, audiolivro, imprimir, compartilhar. As leis espirituais de Vicente Glenn. Exatamente, as leis espirituais também nos esclarecem muitas coisas. Mas hoje aqui o assunto são percepções ou julgamentos. Eu tenho certeza que você já olhou para uma pessoa e você achou ter julgamentos. Acho que você já olhou para uma pessoa que talvez estivesse acima do peso, né? Uma pessoa bastante gorda, uma pessoa obesa, né? Você olhou para ela e, puxa, achou que tivesse tido julgamentos. Puxa, como é que eu penso isso desta pessoa? E eu tenho uma boa notícia para ti. Porque, pessoal, magnânimos, quando a gente pensa que está julgando, eu tenho uma boa notícia, porque nós não julgamos. A pessoa que ela verdadeiramente julga, ela não pensa que ela está julgando. Ela diz que é, ela acredita literalmente que é, ela diz que é e pronto. Ela não vai pensar, será que eu estou julgando? Se você pensa, puxa, será que eu estou julgando? Você não está julgando outra pessoa, você está julgando a ti mesmo. Essa é uma grande boa notícia de hoje, que vai nos ajudar a entender esta grande tomada de percepção que nós vamos ter neste vídeo, que vai nos abrir as portas da percepção para as energias das pessoas e livrar a gente do julgamento de que somos julgadores. E, assim, não percebermos as coisas. É. Então, você viu esta pessoa, provavelmente, acima do peso e obesa. Mas você já parou para pensar que esta sua percepção que você teve, você parou para pensar que esta percepção ela pode não ser sua, ou seja, pode não ser o seu julgamento, pode ser a projeção que esta própria pessoa faz dela, ou mais do que isso, a projeção que as pessoas fazem dela. Você percebeu? Puxa, como é que eu estou pensando nisso? Estou julgando a pessoa. Imagina, então, que você está passando por uma pessoa, caminhando, e essa pessoa tem julgamento sobre o próprio corpo. E você olha para o corpo da pessoa e percebe todo este julgamento que a própria pessoa está infringindo ao corpo dela. Certo? A imagem que ela mesma tem de si. E a gente imagina que isso tudo são julgamentos nossos quanto àquela pessoa. Você está realmente julgando ou está consciente do julgamento dela? Em relação ao próprio corpo dela. Ou está consciente do julgamento ou da projeção de todas as pessoas sobre ela? Então, neste momento, a gente não é julgador. Nós estamos tomando consciência de um campo de projeção. Olha só, estamos chegando perto. Então, perceba que você tem que se permitir. Tem que se permitir sentir o que você está sentindo. Tem origem em algum lugar. Até mesmo o quanto as pessoas que são muito bonitas ou que a gente acha muito atraente, já parou para pensar que as pessoas criam uma projeção sobre si mesmas e nós acabamos sentindo e captando essa projeção. E eu digo isso em todos os níveis. Até mesmo aquela pessoa que, puxa, as pessoas... Porque ela se coloca uma imagem de pobre coitada. Puxa, ela é pobre coitada, coitadinha. E as pessoas vão... Vão o quê? Quando olhar para essa pessoa? Elas vão julgar? Elas vão sentir uma informação. Elas vão sentir um campo de informação. Gente, os subconscientes se comunicam. Os subconscientes... Os subconscientes se comunicam. Certo? A gente pode mentir muitas vezes com a boca, mas a energia jamais mente. E o subconsciente, ele capta. E é esta informação que chega a nós. E se a gente julga que nós somos julgadores, daí nós estamos literalmente julgando mais a nós mesmos. E estamos colocando de lado informações do campo. Sejam informações nossas, sejam informações de outras pessoas que estão atuando em nós, nela, ou a informação que ela própria traz. Certo? Então, por isso que a gente diz que a pessoa se coloca, se veste a sua energia. Porque é a energia que os outros vão sentir. a pessoa que se coloca uma boa energia, uma energia para cima, uma energia que tudo dá certo, as pessoas vão ver isto nela. E vai ser uma pessoa que vai ser bem-sucedida, porque as outras pessoas vão perceber isto. Então, a gente tem que se libertar de tudo o que a gente fez para acreditar que a gente é um julgador, para que a gente possa perceber as limitações a partir das quais as outras pessoas funcionam atualmente. Como quando a gente olha e pensa assim, puxa, aquela pessoa age de forma realmente superior. Ou esta aqui é egoísta. Essa é má para as pessoas. E depois a gente imagina, puxa, eu sou um julgador. Mas é que não, provavelmente, tu não está julgando, certo? Você mais provavelmente está tendo consciência de como elas estão escolhendo funcionar na vida delas no atual momento. Ah, Pava, isso é apenas algo que eu desejo ouvir. Porque é muito fácil, muito fácil. Então, perceber, sentir. Então, isso... Ah, isso é muito leve. Pava. Então, está te respondido. Tudo que é mais leve é mais verdadeiro. Certo? Porque a verdade sempre é bela, é bonita, é maravilhosa. É a verdade. Tudo que é ruim nos diz que é falso, que é ruim, que não condiz com o universo do amor. Certo? Quanto mais real, mais verdadeiro, mais bela, mais leve. Então, se você se sentiu leve assim, é porque estamos no caminho da verdade. É assim com tudo na nossa vida, pessoal. As pessoas sentem a nossa energia. O que a gente fala dizem que é 6% apenas da informação que está sendo trocada, né? Tem todo o resto da percepção, das palavras, das entrelinhas, do subconsciente, das microexpressões, da gesticulação. Falam muito mais do que as letras, do que as palavras que nós proferimos. E a energia pode apostar que é a maior porcentagem de tudo isso. porque em todas as questões da nossa vida, pessoal, se tu é uma pessoa que se veste com uma energia fraquinha, as pessoas vão te ver fraquinhos, vão te ver daquela forma e provavelmente tu vai acabar fechando muitas portas pra ti. Mas se tu se coloca numa posição empoderada, numa posição empoderada que eu digo, né? Magnânima. Tu é um ser magnânimo do universo. Se qualquer outro lugar abaixo disso que tu se coloque, tu ainda tem muito o que te elevar, né? Então, se tu se coloca numa posição elevada, numa posição boa, uma posição pra frente de boa vontade, as pessoas vão ver e sentir, certo? E elas vão estar julgando? Não, elas vão estar percebendo. E geralmente a gente acha que está julgando quando vê algo negativo nas pessoas, né? Viu algo assim negativo? Porque atualmente a pessoa está funcionando desta forma por causa que é o momento dela e tudo mais. Mas enquanto é algo ruim que a gente vê, que a gente percebe, que a gente acha e percebe dela, daí a gente acha que está julgando. Poxa, estou julgando. Mas se algo bom, nossa, essa pessoa é incrível, é fantástica. Não é que a energia é boa. Será que eu estou julgando? Não, ninguém percebe. A gente só pensa que está julgando quando a energia é ruim, quando a energia é negativa. E pessoal, vejam o que mais os mentores espirituais falaram sobre isso ontem na meditação mundial através da psicofonia do Jordelé. De uma certa forma, nós temos a tendência a julgar quando acreditamos que a nossa opinião é mais sensata ou mais correta que daqueles que nos cercam ou nos acompanham. Nós temos tendência a julgar quando somos cegos ou iludidos pelas aflições, pelas dores ou principalmente pelos abalos das nossas emoções. Então, como estratégia de defesa, o espírito em amadurecimento tende a criar barreiras do julgamento. Porém, quando olhamos uma situação e nelas percebemos as diferenças, respeitamos as opiniões e mesmo assim continuamos as nossas crenças sem desejar ou sem alterar a sua onda vibratória, então, neste momento, meus queridos irmãos, o julgamento não existe mais, mas existe sim a discussão sobre os aprendizados. precisamos compreender que a verdade do hoje pode não ser a verdade do amanhã e provavelmente não a será. A vida em constante mutação, em constante transformação faz com que as realidades sejam alteradas conforme a expansão daquilo que compreendemos e entendemos. Olha esta pergunta aqui que vai complementar perfeitamente no nosso raciocínio de hoje da Aline Melgarecho membro do canal há mais de um ano de apoio te agradeço muito Aline ela tem uma grande dúvida então vamos sanar como saber se um pensamento ou sensação vem de nós mesmos ou é influenciado por um espírito aí temos outras questões a falarmos né pessoal olha sensação vem de nós mesmos ou é influenciada por espíritos seres pessoas se encaixa em tudo que a gente já falou aqui hoje quantas pessoas nós percebemos a emanação dela o que ela pensa como ela fala como ela sente como ela se sente como ela se coloca onde ela se põe tudo isso as outras pessoas sentem pode tu pensar que não mas elas sentem podem as outras pessoas pensarem que não mas sentem o campo subconsciente não tem erro isso acontece certo mas um pensamento sensação se vem de nós mesmos olha tem claro sensações pensamentos que brotam do nosso ser mas o nosso campo do pensamento é tem todas as conversas ao mesmo tempo certo e a gente costuma achar que algumas vem de nós mas a gente não costuma pensar que outras não vem de nós a gente acha que tudo que está dentro da nossa cabeça vem de nós nós vamos entender melhor olha só eu digo que vocês são intelligentíssimos e me ajudam a responder os comentários aqui de baixo olha o que disse aqui o Wagner Rossano a resposta está na pergunta 461 do livro dos espíritos vocês sabem que eu não sou espírita mas vamos ver o que tem lá influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos os espíritos de luz devem responder quando um pensamento é sugerido tendes a impressão de que alguém vos fala realmente geralmente os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar afinal não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção muitas vezes é útil que não saibas fazê-la não a fazendo obra o homem com mais liberdade se decide pelo bem é voluntariamente que o pratica se torna o mau caminho maior será a sua responsabilidade tá aí grande resposta e mais pessoal porque é eu costumo todas as pensamentos que eu tenho eu costumo pensar se é meu ou não e isso já chega ao ponto de não interessar mais porque pensamento é pensamento e a gente interpreta o pensamento vê o pensamento a partir do teor dele do grau deste pensamento é um pensamento elevado é um pensamento próximo dirigido à luz dirigido à evolução ao bem maior pensamento amoroso que vai dar em coisas boas não interessa de quem vem se é do mentor do mentor Nathanael se é do do obsessor A do obsessor C né porque não interessa o pensamento a gente distingue pelo teor e quanto mais elevado o teor provavelmente melhor é o pensamento então é essa distinção que eu sempre busco fazer e sempre que eu estou pensando em alguma coisa me vem uma ideia que é bem como falou aqui no livro dos espíritos agora é uma ideia que parece sugestionada que me vem em segundo plano e outra a gente também conhece por exemplo você acaba criando um padrão de conhecer por exemplo tu tem um amigo muito amigo teu e quando ele fala tu sabe quem está falando parece que fulano está falando desse jeito parece fulano falando então é sempre igual sempre um tipo de pensamento uma linha um teor de pensamento sempre igual eu costumo ver esses teores como os dos meus mentores porque eles têm um modo de pensar e de falar que quando vem essa ideia eu sei ponto foi essa a sugestão e a partir disso eu escuto a intuição dos mentores então é bem por aí agradeço também ao Alexandre Lex que sempre nos responde conheça-te a ti mesmo até mesmo nos mais profundos desejos e egoísmos e tudo mais porque claro daí vai ficar bem distinguidinho dentro da nossa cabeça pessoal eu vou fazer um vídeo especial esta semana com mais e mais detalhes para a gente distinguir julgamentos de percepções porque isso é muito importante eu espero que tenha ficado claro hoje mas eu vou fazer questão de fazer um vídeo temático com este assunto tim tim por tim tim tá pessoal então se inscreva no canal para você não perder este vídeo que será importantíssimo não esqueça também de deixar as suas perguntas aqui embaixo ajudar a responder pessoal e se você der o like no vídeo e eu vou te agradecer muito certo pessoal uma maravilhosa semana clique no botãozão aqui para se inscrever para os próximos vídeos desta semana que serão maravilhosos nós nos vemos neles pessoal um grande abraço e até mais e até mais